O ódio não poupa ninguém. O ódio só gasta o peito de quem sente e o tempo de quem se defende. O ódio é demente, é desmonte. Destrói, corrói a natureza, se veste de orgulho e mergulha no vazio, num tipo de inferno íntimo, onde tudo arde em brasa. O ódio te arrasa, te mói por dentro, te atravessa, tipo trem fantasma. Você pensa que mandou o ódio pra alguém, mas ele mora na sua casa. Tá bem aí, no seu espelho, no seu olho vermelho de raiva. E você envia palavras ruins pro mundo inteiro enquanto sua vida passa sem ninguém perceber. Porque mais que tudo, seu ódio odeia você.